Olá galerinha do Youtube aqui, quem fala é o Zemanuel Mota Santiago do Santiago do Santiago E hoje estamos aqui com mais um vídeo de Beyblade E hoje o vídeo de Beyblade vai ser em batalha E hoje eu estou aqui no começo do vídeo mostrando as minhas Beyblades Porque eu vou começar a explicar os times que vão batalhar E os times que... e os nobres das Beyblades E vamos lá, o primeiro time que vai batalhar vai ser o Cavaleirados e Gira Gira Depois vai ser... essa daqui vai ser a cobaia, Gira Gira A Gira Gira e o Drago Leone, que é de ferro galera hein Vamos ver se a Gira Gira vai aguentar as pancadas do Drago Leone Depois a última, eu vou deixar mais emocionando Valtryek contra Brasileirada As duas mais fortes aqui O Valtryek gira mais, ela é mais resistente Ela mais é entre batalha assim, ela não é resistente Então bora lá, sem enrolação, vamos lá Primeiro round Galera, aqui o primeiro round da Gira Gira e Cavaleirados Cavaleirados perdeu já Vou girar de novo, segundo round Pelo visto, no primeiro round a Gira Gira ganhou E Calaverados perdeu Bora lá pro segundo round, bora Galera, olha eles Agora o Cavaleirados tá dando muito em cima da Gira Gira Mas ele tá perdendo muitas forças As duas tão perdendo Cavaleirados parou Gira Gira ganhou Então ela foi Dos primeiros Dos primeiros round Ela ganhou Galera, vai ser assim também Quem ficar Quem ganhar por último Tipo assim Ela ganhou por primeiro agora Na primeira batalha Eu vou deixá-la aqui de canto Daí eu vou escolher no final Pra quem vai batalhar Pra quem vai batalhar no final Pra quem vai ficar no final Então Essa batalha Entre Agora e no caso então É o Cavaleirados foi eliminado Então Agora Deixa eu deixar ele na plateia Aqui ó E agora No caso Agora Eles vão Agora Pro segundo round, né Pro segundo a batalha É Vai ser Gira Gira Contra 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 Como é que fala O Drago Leone O Drago Leone Ele gira muito pouco Só que ele é muito forte Então bora lá Galera Olha isso Nossa Que isso Peraí Peraí Que que aconteceu Que que aconteceu Peraí Parece Que a Gira Gira Bateu na parte de baixo Do Drago Leone Tipo assim Pegou por baixo Pegou por baixo Deixa eu gravar assim Que é melhor Ela pegou por baixo Galera Pegou por baixo E daí Tipo Pegou assim Ela parou Daí Ele perdeu muito de força Ele continuou girando Caspitula Bora pro segundo round Galera Olha isso O Drago Leone Já perdeu Por Por Não ter resistência Mas Gira Gira Continua na liderança De todos Bora lá Para o último round As duas melhores Aqui de casa Na minha casa Na minha casa Valtriek E Brasileirada Eu não vou colocar A Brasileirada No modo Ataque Porque senão Vai ficar muito apelado E Né O Cavaleirada Está ali É classificado Bora lá Bora Eu vou dar mais um corte Para Eu girar as duas E Rolar a batalha Caspitula Galera Já está as duas Aqui No fight Valtriek Já está batendo ali Na parede E As duas Se encontrou As duas Se encontrou Brasileirada Está perdendo as forças Valtriek É o grande vencedor Mas agora Não acabou Né Vocês sabem Que tem o segundo round O Valtriek Galera Ficou batendo ali Na parede Por alguns minutos Depois Ele já foi Retornou Ao Atá Ao Meio E pegou A A Brasileiradas A Brasileirada Então Vou dar mais um corte Para girar as duas Aqui Me desculpa Se tiver muito corte No vídeo Então Bora lá Agora as duas Já estão aqui No fight E Nossa Que isso Valtriek Peraí O Valtriek Pegou ela Numa Tampada Chave Ela Deu O Valtriek Deu uma pancada Nela Que ela bateu Aqui ó Que ela fez perder Que o batido dela Fez perder Mais velocidade E Ela ficou mais Zangada ainda Mais Tipo Mais perdendo a força Mais sem energia Daí O Valtriek Deu O último golpe Psh Que acabou parando Ela E agora Round final Os dois campeões Os dois campeões Que chegaram Até aqui É Gira Gira Contra Valtriek Que foi as duas Ganhadoras Que ganharam Nos dois Rounds Contra A Gira Gira Foi contra O Drago Leone E contra O Cavaleirados E O Valtriek Só lutou Contra Brasileiradas E meu pai Chegou de serviço Então me desculpe Se vocês estiverem Ouvindo alguns barulhos Então bora Para a segunda Round Galera Nossa Tá disputado Gira Gira Já perdeu Muita força Muita força Jesus Jesus Agora O grande Campeão O grande Campeão Foi Valtriek Infelizmente Não vai ter duas Corredadas Nessa Porque Sei lá Porque senão A minha bateria Vai ir Para a vala Então Foi isso Galera Valtriek Acabou ganhando Porque Como ele é pequeno E a gira A gira É meio Grande Ele bate Mais por baixo E como Baixo É uma Tipo uma E por Ela ser muito Grande Ela O ataque Dela Só em cima Não pega Embaixo Então ele tem Uma grande vantagem Então foi isso Galera Espero que Tenham gostado Não esqueça De ativar O sininho De notificações E é isso Tchau Fui Se inscreva No meu canal Deixa like O que?